Eu até tinha duvidado desta foto aqui, porque quando um participante sai de um reality que é de outra empresa, a gente sempre duvida, né? Pois são de empresas diferentes de televisão. Mas realmente parece que esse mundo é muito pequeno e os dois se encontraram. E o que eu falo aqui pra vocês também, pessoal, vai de encontro com a opinião dos fãs do Biel, simplesmente porque é a verdade, tá? Tipo, a mentira, ela não pode ser sustentada à prova do tempo. Mentir pra uma pessoa é fácil, mas você sustentar essa mentira durante muito tempo, não dá pra ninguém fazer isso. E com isso eu tô dizendo o que pra vocês? Que aquilo que o Biel mostrou nos três meses de programa foi real. O que o Lucas mostrou em pouco tempo de programa foi real. E aquilo que a Carol Conká e a Jojo Toddynho mostraram nesses realities, eu garanto pra vocês também que aquilo é real, né? A única diferença é que, ao menos, a Jojo, né, teve coragem de admitir. Já a Carol, ela tentou ali dar uma ensaboada depois que saiu do Big Brother, mas todo mundo sabe, no fundo, que aquela é a verdadeira personalidade dela. É, e por isso que essa imagem é tão surpreendente, que eu me perguntei se era verdadeira ou não, entende? Mas, realmente, os dois realmente se viram, esse mundo é bem pequeno. Acabaram se encontrando aí. É isso, pessoal. Valeu a todos e até.